Mais um homem foi morto vítima da guerra do tráfico no estado. Quem vai trazer os detalhes agora é ele, Douglas Magalhães. Olho no olho, bronca na tela. Engana-se quem pensa que a guerra entre os traficantes da Cidade Nova e Japãozinho acabou. Apenas temporariamente mudou de lugar. No dia 18 de janeiro, um jovem foi morto a tiros dentro do mercado. Foi executado no mercado do peixe. A informação é que ele estava naquela lista. A lista dos marcados para morrer pelo sindicato do crime. Não demorou muito. Oito dias depois, o cunhado daquele rapaz, morto no mercado, foi assassinado dentro de casa, no povoado Miranda, na cidade de Capela. Ele era conhecido como gerente. De acordo com informações, ele também fazia parte da lista e tinha vínculo de amizade com o traficante Sapão, que foi preso ano passado na Rocinha, no Rio de Janeiro. A partir daí desencadeou-se uma guerra. Pessoas aliadas a Sapão eram executadas pelos grupos rivais e muitos trataram de viajar. Há exemplo do gerente, que foi para a capela e lá foi executado. O caso mais recente aconteceu na última quarta-feira à noite, quando um homem conhecido como Newton, o Vanilton Gonçalves Flores, foi executado a tiros na cidade de Pão de Açúcar, lá em Alagoas. De acordo com as informações, o Vanilton era o 02, um cara de confiança do traficante Sapão. E quando ele viu a chapa esquentar, ele tratou de ir embora. Foi para Pão de Açúcar, em Alagoas, mas lá ele foi encontrado pelo Sindicato do Crime e executado a tiros. Até quando vai esta guerra? E a polícia? A polícia, num primeiro momento, se pronunciou que estava investigando. Mas as mortes continuam e nada está sendo feito para conter esta guerra, que pelo jeito vai demorar ainda um bom tempo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Uma guerra, ela é alimentada, como tudo na vida, de ações e reações. Ou há uma força maior, o que nós esperamos do nosso Estado, uma força maior do Estado, para imperar, para coagir, para agir, para deter o avanço dessas quadrilhas criminosas, ou então nós estamos... Não vou falar de novo o que eu falei agora há pouco, não. É que agora eu vou falar com o coronel. Nós estamos perdidos. É, Cláudio, se o Estado não conter esta onda de violência, que está mais público e notório, comprovado que existe sim uma briga de facções, se o Estado, que é o braço forte, não vier e puder conter esta onda, nós iremos ter o outro lado da história. Porque se são duas facções, automaticamente, quem está sofrendo as baixas não irá ficar parado. Esta é a realidade. Não adianta querer trazer outra realidade. Então é este momento que o Estado tem que se fazer presente, dizer que o Estado de Sergipe é um Estado em que a lei e a ordem serão mantidas. Irá se conter esta onda de violência pelaqueles crimes que foram acometidos e por outros que já estejam em planejamento. Precisa ser contido imediatamente. Por quê? Porque a população acaba sendo vítima. As pessoas que não têm nada a ver com essa briga de facções acabam sendo vítimas por estarem próximas, por algum dia terem cumprimentado alguém de alguma facção, por acharem que participam de facções. E, na realidade, são pessoas que têm o seu dia a dia normal, mas que, infelizmente, são vítimas dessa violência. Então, mais do que nunca, fica aqui este registro, porque teremos novas situações relativas a isso e a inércia do Estado até quando esta é a pergunta que não nos deixa calar, Cláudio. Esta é uma matemática simples de se entender, né, Coronel? Ação, reação... Faz um triângulozinho assim, aquele triângulo na matemática que a gente faz lá. Ação, reação e inércia. O resultado disso é tragédia. Trajédia, não tem, é o caos. É o caos. É o caos. Ok, Coronel Maurício e Unes.